Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock'n Trip, sou o Fabiano, estamos começando mais um vídeo de Rock'n Roll fazia tempo que eu não gravava alguma coisa aqui e vou falar sobre uma banda clássica que está completando em 2023, 50 anos do primeiro disco, lançamento do primeiro disco banda, cara, que se tornou a maior banda americana de rock de todos os tempos mas se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e Rock'n Roll é isso aí, a gente tem três temas aqui no canal Rock'n Trip e aqui tem conteúdo, tem história pra quem gosta e é isso aí, bom, a banda que eu vou falar hoje também está na série que eu criei pro canal chamado Dose Dupla, tá? Então vamos lá, começar essa bagaça sem muita frescura contar um pouquinho da história, né? Claro, não nos detalhes e vou falar dos meus dois discos preferidos dessa grande banda que se chama Aerosmith aqui no Brasil a gente fala Aerosmith, é, mas é o Aerosmith, banda americana aí que surgiu lá em 1970, muita gente acha que é banda dos anos 80, né? fez muito sucesso nos anos 90, mas o Aerosmith surgiu em 1970 mas não tem como falar do Aerosmith se não falar do cara principal, né? o cara mais popular da banda, que é o seu vocalista, o Steven Tyler e o nome de batismo do Steven Tyler, muita gente não sabe, mas é Steven Victor Talarico exatamente, Talarico bom, vamos lá, vamos começar um pouquinho da história, vamos voltar lá nos anos 60 por quê? Porque o Aerosmith, ele surge de, praticamente de duas bandas primeiramente, o Chain Reaction, que era a banda do Steven Tyler Steven Tyler, pra quem não sabe, lá já nos seus, com seus 10, 12 anos ele acompanhava muito o pai dele, que era pianista e o Steven Tyler começou a tocar piano, mas também tocava bateria então o cara, um músico assim, completo e no Chain Reaction, o Steven Tyler, ele cantava, mas não era o vocalista principal e também ele tocava bateria, era uma banda de jazz, né? mas cara, o Steven Tyler, pra quem conhece a história, sabe que ele era muito fã de rock'n'roll e principalmente dos Rolling Stones tanto é que a aparência, se você ouvir os primeiros discos do Aerosmith você vê aquela pegada de Rolling Stones pra caramba nos discos e o Steven Tyler, claro a semelhança com o Mick Jagger, né? o bocão, tudo, é muito parecido bom, então o Chain Reaction era o grupo do Steven Tyler e o outro grupo que vem nessa fusão aí é a The Jam Band porque a The Jam Band era um pouco já mais voltada ao blues, né? ao rock é a banda que tinha o Joey Perry guitarrista, né? que viria a ser um dos fundadores do Aerosmith um dos maiores guitarristas do rock e tinha também o baixista Tom Hamilton também, que é um dos membros fundadores do Aerosmith então esses dois aí, era da The Jam Band bom, como que esse foi o encontro desses caras? a banda, o Aerosmith, é de Boston, né? a de Massachusetts e o Joey Perry ele trabalhava num bar na época, numa lanchonete que o Steven Tyler também era freguês então eles começaram a se conhecer ali nessa lanchonete, né? e foi nessas conversas que o Steven Tyler viu, né? foi assistir um show da Jam Band do Joey Perry nessa lanchonete naquela época todo mundo sabe que as bandas tinham muito costume de tocar em pubs, né? era isso que fazia o negócio girar e as bandas ficarem conhecidas bom, e aí, cara o Steven Tyler ficou muito impressionado com o som do Jam Band e muito impressionado com a técnica de guitarra do Joey Perry e aí eles numa conversa falaram, pô, mas a gente precisa fazer um grupo aí, né? de rock and roll, cara fazer um grupo junto aí e foi aí que surgiu o Aerosmith Bom começaram os ensaios o Steven Tyler trouxe pra banda o primeiro guitarrista base também da banda chamado Ray Tabano Ray Tabano era tocava também no no Chain Reaction, né? com o Steven Tyler e era amigo de infância do Steven Tyler Bom faltava o baterista e aí surgiu Joy Kramer pô, aí eu falo pra vocês o Aerosmith é uma das poucas bandas que já completaram 50 anos de carreira e praticamente os membros, né? os fundadores são os membros até hoje da banda teve poucas mudanças nisso aí eu vou contar um pouquinho da história bom a banda então começou a ensaiar começaram a tocar nos pubs, né? isso foi em 1970 então entre 70 e 1971 o Aerosmith ficou com Ray Tabano na guitarra base mas o Ray Tabano ele tava em outra outra vibe não tava querendo tocar falar a verdade não sei se se arrependeu depois, né? mas enfim bom também falaram do nome de onde surgiu o Aerosmith nesse meio tempo aí o próprio Tom Hamilton que deu a dica do nome Aerosmith porque ele diz ele, né? que eu já vi algumas entrevistas quando ele era mais jovem ele gostava sempre de escrever esse nome Aerosmith no colégio e tudo mais cara, e ele achava legal esse nome mas não tem uma definição exata pra esse nome e aí os caras também gostaram e batizaram a banda de Aerosmith bom nesse meio tempo aí entre 1970 e 71 que eles começavam tocar ali na região de Boston nos pubs e nessas idas e vindas dos pubs o cara que levava a banda pra tocar era o Mark Leman Mark Leman ele tinha uma van na época ele era vamos dizer assim um cara que um caroneiro ele dava carona pra muita gente era um cara estilo hippie daquela época e ele começou a fazer esse transporte pra Aerosmith e aí o Mark Leman acabou se tornando também membro da banda da produção ali vamos dizer assim e cara eu vou até aproveitar essa deixa aqui vale muito a pena vocês procurarem no Youtube tem um canal lá no History chama Caçadores de Relíquias e tem um vídeo que eles depois de mais de 35 anos mais de 40 anos pela verdade eles encontraram essa van do Mark Leman que estava abandonada há mais de 30 anos no meio do mato dentro de uma fazenda lá nos Estados Unidos e aí tem até o encontro da banda o contato com a banda e aí num show em Las Vegas eles levam a van já um pouco deram uma reformada nela e levam pra banda conhecer e ver foi muito legal mas fica a dica aí bom e aí os caras começam a chamar atenção ali na região mas o Ray Tabano ele não abandonou totalmente o Gary Smith porque ele ainda ficou uns 8 anos com a banda trabalhando na parte de merchandising da banda era o que ele mais gostava de fazer ao invés de ficar tocando mas é isso bom em 1972 a banda já tinha algumas composições e eles começaram a ter a ideia de gravar o primeiro disco e pra isso eles precisariam de uma gravadora pra divulgar o trabalho pra poder fazer a gravação a mixagem e foi num bar tradicional nos Estados Unidos chamado o Max Kansas City que ali várias bandas tocavam e foi marcado um show do Ray Smith para o Clive Davis que era presidente da Columbia assistir e de repente eles conseguirem um contrato e foi o que aconteceu o Clive Davis ficou impressionado com a com a performance e com as músicas do Ray Smith e aí em 1972 eles gravaram eles gravaram não eles assinaram o primeiro contrato da banda então a formação clássica aí era Steven Tyler nos vocais o Joey Perry na guitarra na guitarra solo o Tom Hamilton no contrabaixo o 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 gravado agora cara sabe claro as composições é tudo aquele som de os anos 70 que é o que eu mais gosto então acho que isso aí que me impressiona tem umas músicas aqui que são mais atuais hoje do que naquela época então sei lá aqui tem já grandes clássicos cara como por exemplo é Walking the Dog é um grande clássico da banda é um cover né falar a verdade mas ficou perfeito na na voz do Steven Tyler no peso do da banda aqui tem Mama Kim porra e Mama Kim é uma música que foi regravada pelo Guns N' Roses no primeiro disco do Guns N' Roses inclusive Guns N' Roses Motley Crue são bandas que foram totalmente influenciadas pelo Ares Smith isso até o Axl Rose já disse que o Ares Smith é uma das grandes bandas pra ele né é importante pra ele no mundo do rock e cara e por que esse disco aqui pra mim também é o o primeiro o principal do Ares Smith que eu mais prefiro né por que aqui tem a nada mais nada menos que a música que eu desde muleque já falava é até entre as 10 músicas mais importantes mais lindas mais belas do rock'n' roll que é a Dream Mom imagina primeiro disco do Ares Smith apesar dessa capa ser uma capa assim sei lá sem sentido nenhum horrível falar a verdade mas Dream Mom cara se tornou um grande clássico da banda o maior clássico da banda e essa essa música Dream Mom é uma composição do Steven Tyler já daquela época de quando ele tinha 16, 15 anos né que ele tocava piano já e ele mesmo fala que essa música saiu meio que por acaso ele fazia aquele toque de piano no começo porra que é sensacional e ali surgiu a música né vocês vão poder ouvir um pedacinho aqui de algumas músicas Bom esse disco pra quem não sabe também foi um fracasso né o lançamento dele foi um fracasso não vendeu praticamente nada quase que a banda perde o contrato por causa desse fracasso de vendas que foi esse disco mas a Dream Mom querendo ou não ela tava ela chegou na na posição 59 né de ali da dos Estados Unidos né de sucesso então isso daí fez com que a gravadora na Colúmbia continuasse ainda desse mais uma oportunidade pros caras e essa música foi em 1975 que ela se tornou um hit ela ficou entre as 10 mais tocadas dos Estados Unidos ou seja dois anos depois de lançada ela entrou né e virou o que virou bom a banda lançou também em 1974 esse disco aqui ó Get Your Wings e aqui realmente você começa a ver aquele corpo né aquele som do Ares Smith aquele peso é gaitas né tudo que o Ares Smith até hoje proporciona no som deles e também se tornou assim um fracasso na época mas todos os discos dos anos 70 do Ares Smith depois com o passar dos anos se tornaram um disco de platina né então e se tornaram clássicos e grande influência pra várias bandas como eu citei aqui o Guns N' Roses então esse disco aqui também é sensacional Get Your Wings que só aqui tem Lord of the Fights Same All Song and Dance tem várias músicas aqui vale muito a pena aqui ó bom eles lançaram em 75 aí eu falo que foi a grande virada dos caras esse disco aqui ó o Toys in the attic 1975 um disco também que eu gosto pra caramba pô aqui tem três hits clássicos até hoje da banda que é No More No More Sweet Emotion que é fundamental nos shows até hoje e a grande virada da banda aqui foi Walt's Way que é aquela aquela música que é tipo um rap né que porra pra época 1975 foi uma coisa espetacular né então Toys in the attic aqui foi a salvação do Harry Smith vamos dizer assim foi o disco que começou a emplacar a banda no cenário do rock americano e pelo mundo também né então é isso aí aí tem 1976 eles lançaram outro grande disco importantíssimo também um dos grandes discos do Harry Smith que é o Rocks tá clássicasso eu não tenho a versão em CD aqui dele mas é importantíssimo e aí a banda já era considerada uma banda grande tá a banda ganhou até disco de ouro com o Rocks então emplacou outros hits em 77 eles lançaram um outro disco e um disco que fala a verdade foi a época que eles começaram a ter um problema com drogas muita bebida e cara quase a banda assim acabou por causa disso daí por causa do vício o Steven Tyler tava já chapado pra caramba nessa época então eles não estavam conseguindo compor nada o que eles fizeram eles pegaram algumas músicas que eles já tinham o Joey o Joey Perry até fala em algumas entrevistas que ele tinha algumas músicas né guardadas que eles não lançaram e aí pra não deixar a gravadora na mão eles pegaram essas músicas e lançaram esse disco aqui ó Draw The Line em 77 porra e aqui tem duas músicas clássicas a própria Draw The Line né e Kiss and Queens que é fantástica eu gosto particularmente desse disco pra caramba mas a banda realmente já tava com problemas seríssimos entre os membros ali por causa das drogas em 78 a banda não lançou nenhum disco de estúdio mas lançou o Bootleg né que é um disco ao vivo foi assim o jeito que eles arrumaram pra lançar alguma coisa em 78 aquela época as bandas lançavam praticamente um disco por ano e aí começaram as tretas também da entre os membros da banda porque o Joey Perry a primeira mulher esposa dele que é a Elisa a Elisa começou a mexer com a cabeça do o Joey Perry e começou a atrapalhar ali o convívio da banda tanto é que em 79 na gravação do disco Night in the Ruts o a Elisa teve uma discussão ali com a com a mulher acho que do do Steve Tyler na época e aí o Joey Perry resolveu tomou as dores da Elisa e saiu da banda em 79 então foi a primeira baixa olha só que uma mulher dependendo da situação que estava ocorrendo você não tem uma relação legal firme mas ela conseguiu fazer com que o Joey Perry saísse da banda é complicado mesmo assim saiu o disco e aí a banda precisava arrumar outros integrantes porque já era uma grande banda nessa época grandes shows e aí um cara que entrou para a banda acho que foi em 79 mesmo inclusive ele gravou até uma música desse disco finalizou mas o processo inteiro do Night in the Ruts foi o Joey Perry que fez mas foi o o guitarrista Jimmy Crespo então ele entrou para a banda e em 81 também o Tom Hamilton saiu da banda por um tempo e vou falar assim na história do Harry Smith foi em 1982 que eles lançaram o Rock Rocking na Hard Place que é o disco de 82 é o único disco sem o o Joey Perry e sem o Tom Hamilton tá é um bom disco também porém aquela aquela força da guitarra do Joey Perry você sente que falta ali naquele disco né bom enfim aí em 1984 o Joey Perry se separou da Elissa e aí os caras né se aproximou de novo do Joey Perry e voltou para a banda juntamente com o Tom Hamilton em 85 eles lançam o Don't With Mirrors né que é um disco assim eu particularmente acho meio fraco mas a banda seguiu eles lançaram em 87 o Permanent Vacation que é um disco que já recolocou o Harry Smith nas paradas de sucesso também né tem Ragdoll que é uma música maravilhosa tem porra um grande clássico é então a banda já começou a voltar para o sucesso vamos dizer assim e foi em 1989 que a banda estourou de novo né como foi lá no final dos anos 70 com o disco Pump cara que para mim é um dos melhores discos voltou aquele peso de guitarra do Jay Perry um disco sensacional Pump é fundamental esse disco aí e preparou a banda para os anos 90 porque todo mundo sabe que anos 90 veio o Grand né veio bandas novas e o Harry Smith se manteve firme e cara e por incrível que pareça foi em 1993 que é meu segundo disco preferido que eles lançam o Get a Grip eu não tenho ele aqui na versão CD mas cara Get a Grip até hoje é o disco mais vendido do Harry Smith vendeu já mais de 20 milhões de copias e cara é um disco que só tem hit tem por exemplo Living on the Edge tem Crying Crazy Amazing Fever meu tem uma música que eu adoro e The Ritz que é fundamental também nos shows da banda a música mais pesada e realmente o Get a Grip se tornou o disco mais bem sucedido comercialmente do Harry Smith colocou a banda no topo das paradas sem dúvida nenhuma só que assim aqueles discos dos anos 70 eles cara nos anos 90 começaram a vender pra caramba justamente por causa do Pump do disco Pump de 89 e por causa do Get a Grip então aqueles discos lá dos anos 70 começaram a ganhar também certificações e todos os discos se tornaram ganharam disco de platina então olha só a importância que teve o Get a Grip aí eles lançaram também em 97 o Nine Lives também que é um disco também que manteve a banda nas paradas de sucesso bom ao todo o Harry Smith lançou 14 álbuns de estúdio e conquistou 4 Grammy olha só eles já venderam mais de 160 milhões de cópias por todo o mundo então se tornou a maior banda americana e olha que tivemos Grand Funk Railroad tivemos Keys são grandes bandas dos Estados Unidos mas o Harry Smith se tornou o ícone desse rock and roll americano bom então eu espero que vocês tenham gostado aí do do vídeo tenham conhecido quem não conhecia um pouquinho da banda da história da banda e cara e dizer que eu ainda sou muito mais fã lá dos anos 70 dos discos dos anos 70 mas é uma banda que mistura aquela força do rock and roll do hard rock com aquela pegada do blues rock então os caras mantiveram essa chama até hoje e estão aí anunciando a última turnê da banda que vai acabar em 2024 espero que continuem mas foi anunciada a turnê de despedida completando 50 anos do lançamento do primeiro disco aqui altintitulado Harry Smith beleza amigos se vocês não se inscreveram se inscrevam no canal compartilhem nossos vídeos de viagens cultura e rock and roll e é isso aí até o próximo vídeo se Deus quiser rock and roll sempre leve 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 vers TO HOP Moon é isso aí se inscreveram no canal se inscreveram no canal se inscreveram no canal